Olá, nunca como nos últimos tempos o mundo esteve tão ligado e tão próximo. Vivemos a pandemia em direto de todo o mundo a cada momento e com reflexo direto nas nossas percepções, comportamentos e decisões. Por isso, a diplomacia e as relações entre nações são ainda mais importantes, tornando a política internacional, no fundo, em política de todos nós. Durante a próxima hora, olharemos para fora, cá de dentro. Por isso, começo com a primeira dupla de convidados, José Palmeira, diretor da Licenciatura em Relações Internacionais da Universidade do Minho, e José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa e também professor do Ensino Superior. Aos dois, José, bem-vindos à Sociedade Civil. Obrigado pela vossa simpatia. Começo pelo José Palmeira. Na verdade, os problemas do mundo não desapareceram com a pandemia, apenas se tornaram, possivelmente, secundários. As guerras continuam, os jogos de poder não desapareceram, a tensão entre americanos e chineses continua. Mas, numa altura em que talvez a humanidade esteja sujeita a um enorme teste de estresse, será que nós temos líderes à altura desta emergência mundial? Muito bom dia. Não há dúvida de que vivemos num período excepcional, um período que é marcado por um inimigo comum, e a verdade é que, quando olhamos para o interior de alguns estados e para a sua história, verificamos que, mesmo existindo guerras civis, quando há um inimigo comum, essas guerras civis, por vezes, são suspensas para fazer face ao inimigo comum. Aconteceu com nacionalistas e comunistas na China para fazer face ao Japão. Será que, agora, tendo o mundo um inimigo comum, também, não digo suspender, porque isso não seria o mais eficaz, mas será que o mundo se vai preocupar mais com o futuro, com o médio e longo prazo? Ora bem, os líderes mundiais, muitas vezes, preocupam-se muito com o presente e muito pouco com o futuro. E esse é o principal aspecto que, se calhar, marca esta geração de políticos. É que, no passado, e basta recuarmos à Segunda Guerra Mundial, vimos políticos que, como o Churchill, por exemplo, que lançaram as bases daquilo que foi a União Europeia, e hoje parece-nos não existir políticos com essas características. Também é justo reconhecer que, hoje, o mundo é diferente. Hoje vivemos um mundo global. No passado, os políticos atuavam e, hoje, os políticos reagem. Isto é, os acontecimentos estão sempre à sua frente. E eles pouco tempo têm sequer para, digamos assim, refletir sobre eles e para articular posições. Portanto, a realidade hoje é muito mais complexa. Se a pandemia servir para alguma coisa, pelo menos que sirva para se tomar consciência que há coisas mais importantes que nos podem afetar do que o vizinho do lado, como acontece muitas vezes nas relações internacionais. José Pedro Fernandes, pegando na ideia expressa pelo José Palmeira, agora mesmo, os líderes não agem, reagem. Na verdade, será que todos os outros problemas se tornaram secundários ou continuam a existir na mesma dimensão e com a mesma premência em serem olhados e debatidos? Boa tarde. Eu penso que os problemas continuam a existir e, em alguns casos, até, eventualmente, se intensificaram. Porque esta pandemia da Covid-19 tem aqui impactos heterogêneos e contraditórios até no mundo. Se, por um lado, nós vemos um apelo visível, claramente na União Europeia, mas também, eventualmente, noutras partes do mundo, para uma maior cooperação, para um processo, no fundo, de entendimento o mais possível a nível global, para se evitar um problema sério, que é, vá lá, toda a humanidade, neste caso. Essa tendência existe, um pouco por todo o mundo, em graus variáveis, é evidente, mas isto não fez desaparecer de forma nenhuma as linhas conflituais, as linhas de rivalidade, nem sequer o quadro, vá lá, intelectual, mental, que esta pandemia pode ser convertida numa vantagem em relação aos competidores adversários. Eu gostaria de dizer aqui uma coisa muito simples e que me parece bastante óbvia nisso. Nós temos aqui uma questão central, nesta altura, do ponto de vista da saúde pública, mas seguramente de economia e seguramente também política ou geopolítica, que é quando é que vamos ter uma vacina eficaz, quem é que primeiro vai chegar essa vacina, como é que ela vai ser usada. Idealmente, no mundo ideal, nós teríamos essa vacina ao dispor toda a humanidade mais ou menos automaticamente, independentemente de quem chegasse lá primeiro, partilharia esforços, no fundo revelaria a fórmula, facilitaria o fabrico, a exportação, esse tipo de coisas. Mas percebe-se que provavelmente não vai ser exatamente essa a engrenagem. A vacina tornou-se um instrumento político, não é? Sim, tornou-se um instrumento político e um instrumento onde eu diria que as principais potências, estou a falar concretamente quer do caso dos Estados Unidos, pelo menos com o atual Presidente Trump, quer do caso também da China ou da própria Rússia, vêem aí clarissimamente uma vantagem, não só para afirmar o seu prestígio internacional, como uma vantagem para a sua economia recuperar mais rapidamente, como um instrumento de influência no resto do mundo, porque naturalmente a rapidez com que o país que chegar lá possa também facilitar o seu acesso ao resto do mundo, mas se calhar primeiro aos países aliados ou mais próximos, tem um impacto geopolítico e tem um impacto na diplomacia. Neste sentido, eu acho que as coisas não continuam assim tão diferentes do que estavam, introduziu-se aqui realmente uma variável nova para a qual ninguém estava preparado, mas eu diria que a política internacional e a geopolítica continuam fundamentalmente de acordo com as linhas anteriores e eventualmente há que intensificar certas tendências pré-existentes. José Palmeira, pegando um pouco na última ideia que expressou e da qual também levei para a primeira pergunta que coloquei ao José Pedro Fernandes, na verdade será possível dizer-se que o mundo ocidental anda mais na tática, em confronto com outras nações mais do sudeste asiático que andam mais na estratégia? Andaremos nós atrás do prejuízo quando outros estão a traçar aquilo que serão as políticas futuras às quais o mundo vai ficar sujeito nas próximas décadas? É assim, há uma diferença significativa. Quando falamos naturalmente no mundo ocidental, estamos a pensar nas suas principais potências. E acontece que a administração Trump introduziu aqui uma novidade que foi uma certa falta de solidariedade no eixo euro-atlântico ou euro-americano. Por outro lado, do outro lado, do lado oriental, vemos uma República Popular da China que de facto cada vez mais se assume como um ator global, que curiosamente é hoje a porta estandarte do multilateralismo, quando no passado sabemos que era um dos países mais fechados do mundo. Isto de certa forma corresponde também a um certo recuo da administração norte-americana e neste contexto o que é que verificamos? Verificamos também que a nível político, e isso é importante, o poder mantém-se na República Popular da China nas mãos do Partido Comunista Chinês, independentemente de quem é o líder. Isto é, há uma constância na política chinesa. Enquanto que, pelo contrário, no Ocidente há alguma dependência das lideranças que vão mudando consoante os resultados eleitorais. E neste sentido, a China assume-se como um ator muito mais forte, muito mais presente em cenários como, por exemplo, África e outros, e neste sentido podemos dizer que a China tem nos últimos anos conquistado um espaço ao mundo ocidental. Resta saber se as próximas eleições norte-americanas vão introduzir uma maior solidariedade em função do resultado eleitoral, uma maior solidariedade no eixo euro-atlântico, por um lado, e se por outro vai ser possível também manter alguns equilíbrios que neste momento estão a ser postos em causa. Por exemplo, a coesão da NATO. É sabido que a Turquia tem tomado posições unilaterais que muitas vezes se opõem aos interesses da própria NATO. Até que ponto isso irá continuar ou não? Temos o conflito na Lívia, o caso mais recente para, digamos assim, o confirmar. Até que ponto a China vai continuar a tomar posições de força, por exemplo, sobretudo no mar da China onde pretende marcar uma posição forte ou até do ponto de vista político face a Hong Kong e até face a Taiwan. Portanto, tudo isto são algumas incógnitas que iremos ver no futuro como é que se irão desenvolver. José Palmeira, e essa forma titubeante, digamos assim, como o mundo ocidental, Europa, Estados Unidos, têm gerido as suas políticas e inclusive as suas políticas externas, têm a ver com aqui um confronto também entre formas de regime em que há mais democracia, mais direitos, em que os poderes estão mais estressalhados, digamos assim, e distribuídos no mundo ocidental, quando na verdade nos países, nas nações como a China, a Rússia, as lideranças são mais fortes, a comunicação social é mais controlada, os direitos humanos são mais postos em causa? É verdade, isso em termos de opinião pública é verdade, quando olhamos para a Rússia vemos Putin, na China o Gintal, na Turquia o Erdogan, portanto são líderes que estão no poder durante muito tempo, são regimes que de facto ou são autoritários ou são democracias de certa forma iliberais e ainda por cima no caso da Turquia até tem aí uma componente religiosa que pode significar um retrocesso digamos assim e neste sentido estamos a comparar regimes políticos que são diferentes e naturalmente que a democracia é mais instável desse ponto de vista é mais instável mas por outro lado tem a vantagem de ter um suporte maior junto da sua opinião pública pelo menos isto é é um poder legitimado democraticamente e neste sentido essa é a grande vantagem do mundo ocidental a questão que se coloca é até que ponto este bloco ocidental funciona ou não como um verdadeiro bloco e eu aqui não me estou só a referir aos Estados Unidos e Europa poderia incluir o Japão a Austrália a Coreia do Sul não é apenas uma questão geográfica digamos assim é um bloco que porventura se tivesse do ponto de vista da política externa uma posição comum mais efetiva talvez isso significasse que poderíamos assistir a avanços significativos também convém dizer que este bloco é um bloco eu diria político ou militar estratégico porque quando vamos para o domínio económico aí as alianças desaparecem aí é cada um a lutar pelos seus interesses no seio da Organização Mundial de Comércio temos os Estados Unidos a defender os seus interesses a China a União Europeia e uma União Europeia que vamos ver como é que vai sair desta situação do Brexit uma vez que é um processo que ainda está por encerrar completamente José Pedro Fernandes a história ensina-nos que é do caos da anarquia que vem os regimes mais autoritários os ditadores na verdade o mundo tem estado a escolher em alguns países lideranças mais fortes mais musculadas e em alguns casos a manter ou até promover ditaduras bom é verdade que há aqui uma competição em relação até ao que dizia aqui o meu colega José Palmeira anteriormente há aqui de facto uma competição que em grande parte não é nova entre costumamos designar por democracias liberais vulgarmente pelo menos essa é a designação tendo em conta os regimes políticos atualmente na Europa União Europeia Estados Unidos e noutras partes do mundo e depois Estados de perfil mais ou menos autoritário ou vincadamente autoritário esse modelo de competição nós tivemos de uma outra forma no imediato pós-segunda guerra mundial durante a guerra fria é bem conhecido a rivalidade dos Estados Unidos e União Soviética que era ideológica profundamente mas também económico-político ou militar neste momento o mundo é diferente desde o final da guerra fria o mundo entrou numa outra lógica num primeiro momento com uma primazia clara dos Estados Unidos e do Ocidente mas fundamentalmente dos Estados Unidos essa primazia clara veio-se a esbater gradualmente com a recomposição do mundo com a própria Rússia a reemergir um período de extraordinária fraqueza que teve na transição dos anos 90 para o início da década seguinte a China neste momento é um ator central não só na sua área geopolítica direta do sudeste asiático mas também um pouco por todo o mundo tem uma ambição de ser uma potência global a rivalizar ou até superar os Estados Unidos e inevitavelmente isto projeta-se nos próprios sistemas políticos internos porque uma grande potência também sempre um Estado que influencia pelo seu estilo pelas suas instituições se quisermos também um pouco pelo seu soft power pode ser muito significativo ou não mas há sempre uma tendência de ser um modelo para o resto do mundo neste aspecto eu julgo que se está a acentuar a competição entre as democracias liberais e a sua capacidade de prover bem-estar e segurança para os seus cidadãos e um governo de características inequivocamente autoritárias podemos discutir até a exaustão se ele continua a ser socialista comunista ou não oficialmente sim mas depois é suficientemente pragmático também para discutirmos o que isso implica na prática no caso da China mas efetivamente está aqui neste momento a procurar se ele próprio cada vez mais apresentar como uma alternativa uma alternativa de ordem de estabilidade de segurança nós vimos isso na resposta à Covid-19 até tentando mostrar que foi mais eficaz passado aquele momento inicial até com os Estados Unidos portanto isto é de facto uma competição séria para o mundo porque em muitos estados há atração também da população e muitos estados fáceis do mundo que não têm as suas instituições enraizadas não têm tradições democráticas e até de consistência com o Estado normalmente são particularmente suscetíveis a estas influências e a estes modelos o Ocidente só que também uma observação curta realmente o Ocidente é um rótulo muito conveniente para designarmos aqui os Estados Unidos a União Europeia e mais alguns Estados mas o Ocidente é extraordinariamente heterogêneo também a própria União Europeia e é uma entidade política que na realidade é nova onde na política externa conjuga em rigor várias áreas geopolíticas pelo menos uma claramente atlântica outra mediterrânica e outra ainda do leste europeu por exemplo que interceta com o espaço da antiga União Soviética que complica muito também o posicionamento firme na política internacional no caso dos Estados Unidos o que nós vemos nesta altura é com o Presidente Trump é uma mudança significativa face ao que tinha sido um relativo consenso durante largas décadas de uma opção multilateral mais clara ou eventualmente um pouco mais matizada visto de uma maneira mais alargada na história dos Estados Unidos isso não é uma coisa assim tão surpreendente basta de lembrar duas coisas do passado rápidas os Estados Unidos impulsionaram por exemplo a sociedade das nações e não participar nas sociedades das nações porque o Congresso norte-americano essencialmente por pressão até dos republicanos não quis ratificar seguir a Segunda Guerra Mundial a Organização Internacional de Comércio que no fundo depois fracassou sendo uma iniciativa em grande parte norte-americana também o Congresso norte-americano se recusou a esse multilateralismo comercial daí ficar o gato nesse sentido o Trump tem mais continuidade com a política interna dos Estados Unidos que muita gente imagina aqui às vezes na Europa e discute nesta altura na Europa claro que para os europeus nesta altura isto é problemático porque a União Europeia acabou por encaixar muito no modelo de recuperação digamos do pós-Segunda Guerra Mundial onde a relação com os Estados Unidos político-militar e esse multilateralismo que o meu colega José Palmeira falava era fundamental para a estabilidade do Ocidente e para a estabilidade do mundo e no fundo há aqui um vazio um certo vazio institucional que naturalmente também é preenchido por outros atores e nomeadamente que a China a Rússia e outros Estados procuram ocupar de alguma forma esse espaço e até aproveitar-se destas divisões em parte entre europeias em parte intra-ocidentais desse aspecto aqui a grande incógnita naturalmente pelo menos no curto prazo é perceber o que é que vai ser o futuro presidente dos Estados Unidos e como é que ele vai atuar por último só em relação muito rápido em relação à questão estratégica é evidente que um Estado onde as lideranças realmente estão permanentemente no Partido Comunista se houver enraizado uma certa cultura estratégica como parece existir na China até por uma tradição milenar aí tem alguma vantagem tem alguma vantagem de continuidade desse pensamento estratégico e pode pôr coisas em prática que numa democracia são pura e simplesmente impossíveis porque não respeitam liberdades fundamentais e direitos dos cidadãos agora a grande arma das democracias a grande força é precisamente isso a sua legitimidade a sua conexão com os seus cidadãos e elas aí em momentos críticos também têm mostrado muitas vezes não só as fragilidades mas a capacidade de se mobilizarem também e vimos isso por exemplo na Segunda Guerra Mundial com o Reino Unido e o caso de Churchill que aqui já foi referido para uma resposta de minuto minuto e meio para cada um a mesma questão será que chegou a altura de reformar o Conselho de Segurança das Nações Unidas quando eu digo reformar não é mandar para a reforma é atualizá-lo dar-lhe uma nova roupagem José Palmeira Ora bem a chanceler alemã Angela Merkel quando interveio recentemente na Assembleia Geral das Nações Unidas que este ano celebra 75 anos chamou a atenção para isso a verdade é que a reforma foi lançada precisamente ou a ideia de reforma foi lançada precisamente há 25 anos na altura por Kofi Annan e também é verdade que na altura houve uma espécie de protocandidaturas digamos da Alemanha da Índia do Japão do Brasil mas também é verdade que os Estados os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e que têm direito de veto nunca mostraram grande interesse que essa reforma avançasse e por outro lado nos próprios espaços regionais onde estes protocandidatos se integram também não há propriamente uma grande solidariedade no sentido de eles serem efetivamente candidatos no caso do Brasil há a contestação da Argentina ou do México no caso do Japão também há uma do caso do Japão há uma contestação da própria China portanto digamos que isto estas contestações ajudam a adiar eternamente qualquer tipo de reforma por outro lado também é verdade que bem ou mal o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem funcionado minimamente e há sempre o receio de introduzir alterações em algo que tem produzido frutos ainda não recebemos digamos assim uma terceira guerra mundial e normalmente quando há conflitos nesta escala é que se fazem reformas de fundo neste sentido eu diria que a reforma é possível mas não vejo digamos assim vontade política da parte dos Estados que são membros permanentes e que têm direito de voto em avançar para a mesma José Pedro Fernandes a mesma questão fundamentalmente subscrevo a posição aqui que foi dita acrescentaria apenas alguns aspectos específicos em parte o problema da reforma do Conselho de Segurança a pressão para essa reforma em parte é aligeirada eu penso que nós temos aqui no mundo atual apesar de tudo uma coisa positiva que é o facto da China que é o grande desafiador talvez em termos da hierarquia de poderes que nós estávamos habituados ela própria está encaixada no sistema das Nações Unidas é membro permanente do Conselho de Segurança houvesse todo um processo atribulado por causa das duas Chinas que surgiram a seguir ao final da Segunda Guerra Mundial com a vitória do Mao Tse Tung na Guerra Civil Chinesa mas isso é passado histórico está ultrapassado o lugar é da República Popular da China portanto a China neste momento está encaixada no sistema do Conselho de Segurança de membros permanentes com direito de veto como os outros tal como está a funcionar poderíamos ter aí o maior conto estatário não temos por essa razão é também verdade que não existindo grande vontade dos Estados que são membros permanentes de alterar muito as regras do jogo até porque isto eu acrescentaria ainda aqui uma questão pode-se também hoje questionar se formos críticos em relação ao mundo atual se a França e o Reino Unido têm o estatuto assim de grandes potências como tinham no passado para terem membros permanentes isso não faria sentido por exemplo no lugar da União Europeia no Conselho de Segurança como também essas discussões internamente mas tudo isto normalmente em termos sucintos e no fundo renovando a ideia anterior acaba por ficar num impasse primeiro porque os processos são extraordinariamente complexos de chegar a consensos e de ultrapassar os requisitos formais em segundo lugar porque nem de quem está instalado nas instituições nem muitas vezes também de quem são os teóricos candidatos e aqui foi referido de facto os casos da Índia do Brasil e do Japão que eles próprios enfrentam a nível regional imensa resistência o que também bloqueia na prática as suas candidaturas portanto nada indica embora seja desejável de facto em termos no fundo representatividade do mundo esse largamento nada indica que esse processo vai avançar nos próximos tempos José Pedro Teixeira Fernandes José Palmeira aos dois obrigado pela simpatia em aceitarem o nosso convite e pelo tempo que nos dispensaram com os naturais conhecimentos e saberes que generosamente partilharam connosco por isso bem hajam e muito obrigado até uma próxima obrigado muito obrigado até uma próxima o choque não é novo a China e os Estados Unidos estão numa espécie de nova guerra fria como falávamos aqui há pouco uma guerra fria que pode vir a complicar a resolução do problema da pandemia em entrevista exclusiva à RTP António Guterres lamenta o facto de não haver estratégia global para a pandemia o sistema multilateral não tem dentes ora bem rapaz na Organização Mundial de Saúde a Organização Mundial de Saúde não tem autoridade sobre os Estados em relação ao combate à pandemia pode dar orientações pode dar linhas diretrizes mas não tem qualquer autoridade e por outro lado mesmo onde há dentes veja-se o Conselho de Segurança das Nações Unidas que tem poderes efetivos a verdade é que não tem havido vontade de morder com esses dentes e nós vemos o Conselho de Segurança paralisado em relação a conflitos que são conflitos que neste momento diminuem enormemente a nossa capacidade de resposta à pandemia e por isso se é verdade que há alguma consciência de vários dirigentes mundiais que temos que reforçar o nosso sistema multilateral que temos que reforçar a cooperação internacional que temos que agir em unidade a verdade é que isso até agora não se refletiu ou pelo menos não se refletiu suficientemente na resposta global ao Covid-19 O secretário-geral da ONU pediu verbas aos dirigentes mundiais mas diz que a resposta foi débil Temos também verificado que a solidariedade a nível internacional é muito mais reduzida do que seria necessário António Guterres referiu-se também à chamada nova guerra fria entre a China e os Estados Unidos Os dois países mais poderosos no mundo de hoje são exatamente a China e os Estados Unidos e o facto de estarem tão profundamente divididos tem limitado fortemente a capacidade da comunidade internacional responder à pandemia e é uma das maiores debilidades do nosso sistema internacional no presente momento O secretário-geral da ONU sublinhou que um dos maiores perigos desta pandemia é o emagrecimento da classe média Ora, este emagrecimento das classes médias é do meu ponto de vista profundamente negativo É negativo em primeiro lugar para as pessoas que perdem recursos que veem perspectivas de futuro para si para os seus filhos postas em causa mas é também um risco para a sociedade As classes médias são um fator decisivo de estabilidade das sociedades democráticas de construção dos sistemas democráticos e quando nós vemos o populismo manifestar-se de tantas maneiras e crescer quando nós vemos formas de racismo xenofobia que põem em causa a coesão social das mesmas sociedades quando vemos a rejeição do que é diferente a coesão social posta em causa a proteção social ameaçada é evidente que tudo isto aumenta aquilo que já é uma tendência em muitos países de progressiva desconfiança das populações em relação aos sistemas políticos e por isso tudo isto aumenta os riscos para a democracia António Guterres diz que a primeira lição a retirar da pandemia é a necessidade absoluta de cooperação internacional Orlando Samões e Madalena Rezende juntam-se à conversa Madalena estamos ainda a preparar a ligação o Orlando Samões já está connosco o Orlando é coordenador da licenciatura em ciências políticas e relações internacionais do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa aos dois bem-vindos para já só Orlando Orlando podemos pegar nesta ideia do secretário-geral António Guterres quando diz que as grandes potências estão divididas não há uma resposta conjunta há demasiada divisão muita falta de solidariedade concorda naturalmente mas nestas circunstâncias quando toca arrebate como se costuma dizer depois é quase cada um por si infelizmente novamente volta a acontecer obrigado pelo convite é um prazer estar aqui estou na sala infante do Henrique à frente do primeiro mapa mundo do mundo feito pelos portugueses há mais de 500 anos e sim concordo em grande medida não só com o que disse mas também com outros aspectos destas declarações muito interessantes de António Guterres nomeadamente que este emagrecimento das classes médias que poderá vir a acontecer poderá ajudar a explicar a erosão de algumas das ideias que são importantes para as democracias liberais a solidariedade entre nações é de facto difícil mas eu considero que também é difícil porque estamos num estado de grande incerteza relativamente aos efeitos da crise económica é difícil consertar estratégias quando é difícil também antecipar os efeitos principais dessa crise eu gostaria de recordar por exemplo crises do passado quando em 1929 se deu crise económica uma das maiores que tivemos ainda ninguém tinha modelos ou teorias que conseguissem atenuar esses efeitos da crise muito mais tarde e apenas sete anos depois apareceu alguém como John Maynard Keynes escreveu um livro que foi na altura tido como importante mas esse livro apareceu apenas sete anos depois ou seja nós aqui ainda estamos numa fase do ciclo da qual é muito difícil antecipar os efeitos e como tal alguma dessa ajuda e solidariedade poderá ter muitos efeitos não intencionais e acabar por ajudar aqueles que não precisam de tanta ajuda e acabar por prejudicar aqueles que se calhar precisariam de mais ajuda eu por exemplo gostaria de recordar a última crise que nós sofremos e que nos lembramos bem foi uma crise que começou por ser hipotecária e que se centrou nos Estados Unidos ninguém previa que meses depois iria dar-se a falência de um dos países mais ricos e mais prósperos foi a Islândia portanto neste momento sabemos porque é que isso aconteceu mas não podemos é tentar já extrair conclusões sobre a crise que temos precisaremos de tempo porque estaremos presente muitos efeitos não intencionais das políticas que só no tempo aparecerão e portanto neste momento vemos uma corrida enfim aos subsídios e aos apoios e sobre isso eu gostaria de dizer o seguinte e esse é um ponto que também pode dificultar alguma solidariedade e se calhar por boas razões quer dizer por vezes não é com más intenções que os governos dizem que não têm possibilidade de ajudar às vezes é mesmo por falta de dinheiro nós por exemplo estamos num Estado já altamente endividado como o nosso e portanto se o governo nos disser que é difícil encontrar formas de apoiar mais se calhar é verdade se calhar estão a dizer a verdade e isto prende-se com um outro problema que é o seguinte nós dependemos muito do dinamismo da economia e há setores que poderão ser mais dinâmicos que outros podem continuar a gerar valor a satisfazer clientes e é destes que vamos retirar recursos para dar os apoios a outros que podem ter ficado um bocadinho mais parados é assim que queremos construir a próxima economia retirando daqueles que satisfazem clientes e que prosperam e dando àqueles que ficaram um bocadinho mais parados com a pandemia a pandemia veio acentuar muitos dos comportamentos e tendências que já se vinha no passado que era aposta na digitalização de parte do setor produtivo aposta numa maior competitividade que tem que gerar maior simpatia entre entre todos os intervenientes no processo produtivo respeito pelo cliente tentar inovar tentar baixar custos isto são tendências que são mais ou menos comuns à economia e que são importantes e que nesta altura parecem escapar porquê? porque estamos a centrar muitas empresas numa espécie de procura de apoio se elas se dedicarem a preencher os requisitos burocráticos e formais para obter apoios não estão dedicadas a inovar a baixar custos para satisfazer mais clientes e portanto os apoios não podendo ser dados a todos e o seu financiamento vai ter que vir de algum lado poderemos estar aqui a ter muitas vezes dois pés e duas medidas e apoiar aqueles que se calhar menos precisam e vice-versa noto por exemplo a questão a maneira como se bateu neste país a questão das moratórias das rendas ou seja aos proprietários foi dada a possibilidade de não pagar os empréstimos aos bancos quem é que beneficiou? Os proprietários ora a camada mais pobre da população que está à procura de renda continua portanto a ter rendas muito altas porque estes apoios protegeram principalmente os proprietários que em termos relativos são um bocadinho mais ricos portanto é muito difícil estarmos nesta situação a tentar prever porque os efeitos são muito dispersos e complicados precisaríamos de mais anos e acho que podemos vir a fazer algumas precipitações dinamismo da economia e flexibilização vai ser sempre necessário note-se por exemplo a maneira como os Estados Unidos estão a responder à crise neste momento já estão a apontar para níveis de desemprego muito baixos muito abaixo de março porque tem uma economia que reage muito melhor tem outros problemas enormes mas nesta parte se calhar tem algumas lições a dar é uma economia que em poucas semanas consegue gerar 7 milhões de empregos sim e repara um país cheio de problemas muito criticável a tantos níveis mas que dinamismo da economia tem e sendo essa uma das frentes que eu acho que é muito importante e uma legislação laboral também algo diferente que permite muito mais flexível a nossa também é muito flexível a nossa aliás é dual nós temos uma uma lei laboral que é uma dualidade temos um setor muito rígido que são os os trabalhadores que ficam por exemplo efetivos e depois temos uma que é mais flexibilizada do que a dos Estados Unidos que são os chamados recibos verdes nós precisamos de ter um sistema quase de alguma forma de não quero dizer desigualdade perante a lei mas pelo menos de duas leis que contraria em grande medida uma ideia de lei geral para conseguirmos ter algum dinamismo da economia portanto se calhar mais valia tentar converger e não dar tanta insegurança a uns e é uma insegurança que estamos a dar porque se calhar também estamos a proteger de mais outros e isto de facto não gera possibilidade de dinamizar a economia e eu penso que isto é importante porque estamos há 20 anos sem crescer no nosso país temos uma geração que começou a trabalhar e que nunca viu aumentos e hoje em dia as pessoas e uma geração mais recente que se viu confrontada com duas crises no imediato e no início das suas carreiras mas que está preocupada exatamente e que está preocupada neste momento com muitos fins não materiais que também são importantes mas eu acho que temos uma geração atual muito preocupada com fins não materiais mas que esquece que os esforços que faz para fins não materiais são esforços que estão a ser retirados das possibilidades de crescimento de dinamização e de competitividade da nossa economia portanto temos uma geração que se queixa de grandes dificuldades em entrar no mercado de trabalho e crescer e conseguir comprar casa e conseguir formar família mas que ao mesmo tempo está dedicada apenas a bens não materiais que agora apareceram noutros países e que são importantes mas que estão a concentrar tanto as atenções que têm o chamado custo de oportunidade como costumam dizer os economistas que ou seja acabam por perterir todas as alternativas por se concentrarem esforços nessa ou seja eu acho que por vezes é preciso escolher prioridades Orlando num minuto vamos falar sobre a revista Nova Cidadania e explicarmos do que se trata e onde nós podemos aceder a ela bom muito obrigado pela oportunidade de falar um bocadinho da Nova Cidadania estando eu aqui no Instituto de Estudos Políticos é a revista do Instituto de Estudos Políticos Nova Cidadania tem 22 anos fizemos uma justa homenagem ao Almirante Vieira Matias que infelizmente nos deixou este ano e que costumava estar connosco em várias ocasiões e que era nosso professor um militar que ficará indubitavelmente marcado na história das Forças Armadas Portuguesas sim e da Academia da Marinha e também nosso professor convidado dava uma disciplina de tecnologia da defesa e era um professor muito acarinhado por todos os alunos e muito agreciado por todos e que sentimos muito a sua falta a Nova Cidadania está a vender em bastantes papelarias e por vezes também em alguns supermercados nomeadamente no Pinto Doce mas funciona também muito por assinatura e portanto é fazer a pesquisa Nova Cidadania que normalmente vai aparecer é uma revista interessante porque nem sempre temos possibilidade de ter artigos um bocadinho mais de fundo e sobre questões que não sejam correntes portanto nós deixamos a atualidade para os senhores nomeadamente para a RTP e para portanto nos canais de televisão e para os jornais com uma revista que só sai de 4 em 4 meses procuramos ter assuntos um bocadinho mais baseados em livros que tenham saído ou em assuntos que tenham merecido a reflexão do Instituto de Estudos Políticos nos últimos meses Orlando uma revista diga sim sim diga para terminar é uma revista que está para lá da espuma dos dias e que nos pode pôr a pensar e talvez a refletir que é a coisa que nós cada vez fazemos menos pensar e refletir obrigado Orlando Samões e parabéns duplamente pela intervenção e pela revista eu que agradeço o convite é ótimo deixe-me só dizer como uma forma de disclaimer que portanto enfim estas minhas contribuições são apenas um conjunto de contribuições não quero convencer o professor a dir ninguém como noto que por vezes o espaço é ocupado com pessoas com outro tipo de opiniões acho que às vezes também é bom e estimulante termos alguém que apresente visões que não sejam tão comuns e foi um bocadinho nesse sentido portanto aqui na versente de se calhar um bocadinho de professor e portanto desculpem-me aqui um bocadinho a profissão de gostar de estimular as mentes e portanto não tenham as minhas ideias como propostas são apenas contribuições para o enriquecimento do debate Orlando e esse é um dos princípios do sociedade civil trazer outras vozes outros ângulos de precedente e de abordagem que estão para lá da espuma dos dias por vezes nas televisões acabamos por ouvir as mesmas caras as mesmas vozes as mesmas ideias as mesmas opiniões e há tanto para sabermos para lá desses alguns fazedores de opinião até uma próxima muito obrigado muito obrigado Madalena Rezende é investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa Olá Madalena bem-vinda obrigada boa tarde Julica Madalena não ouviu as declarações do secretário-geral António Guterres mas na verdade ele falava da divisão do mundo das potências estarem em campos opostos não houver uma uma atitude de união no ataque à pandemia de haver pouca solidariedade mas na verdade antes de falarmos dos outros devíamos falar de nós próprios a própria Europa está dividida é verdade a Europa está numa crise grave temos só como exemplo esta semana devíamos ter um um Conselho Europeu a começar para enfim uma das principais questões do dia seria as sanções à Bielorússia sabemos que as eleições na Bielorússia foram disputadas pela oposição e digamos está em causa a validade dessas próprias eleições a União Europeia está quase em unanimidade quanto às sanções a aplicar aos líderes da Bielorússia nomeadamente aqueles que estão envolvidos na repressão à oposição que se tem manifestado em grande expressividade contra o líder no poder Lukashenko acontece que um pequeno país Chipre decidiu que ia bloquear estas sanções até que a União Europeia decidisse também em pôr sanções à Turquia ora quando num assunto desta importância um pequeno país como Chipre se dá ao luxo de impedir uma ação comum podemos estar a ver como em questões onde há maior divisão a Europa não consegue de facto tomar qualquer relevância no mundo isto é só para dar um exemplo desta divisão da União Europeia e como está a ser difícil apesar das vitórias que foram marcadas estes passados meses com o fundo de recuperação para a crise económica que se já está a sentir em termos de política externa a Europa está tão dividida como antes e agora também com os países da Europa Central e Oriental nomeadamente a Hungria e a Polónia a impedirem que se avance em questões também fundamentais como seja a política de migração as políticas relativas à democracia tudo isso está digamos em grande perigo devido à incapacidade dos Estados europeus em se porem de acordo Madalena e esta divisão traz mais nacionalismos mais populismo exato eu diria que enfim esta divisão é por um lado resultado também dessas enfim dessas forças políticas estarem cada vez com maior tração na opinião pública mais uma vez o leste europeu é um exemplo desta nova tendência na maior parte dos principais países da Europa Central e Orientada e aqui volto mais uma vez para a Polónia e para a Hungria são governos que são marcados pelo nacionalismo pela digamos convicção de que o interesse nacional está acima da possibilidade de cooperação a nível europeu e portanto de forma egoísta se deve defender exatamente esse interesse nacional e essas essas forças políticas que também têm enfim grande tração na Europa ocidental vemos em Itália como a Liga Norte está sempre em ascensão e digamos quase sempre em capacidade de disputar o governo tudo isso também ao nível internacional com a Turquia e o seu líder Erdogan a julgarem a cartada nacionalista no Mediterrâneo ocidental ou na Índia o nacionalismo hindu a pôr em causa a estabilidade interna das várias religiões mas vemos então este separatismo e esta incapacidade de pôr em causa o governo em detrimento ou em tendo como princípio fundamental digamos o egoísmo nacionalista e portanto temos agora enfim uma fase da política internacional que é realmente marcada pela divisão e capacidade de cooperação Madalena Rezende obrigado pela simpatia que teve em aceitar o nosso convite e estar connosco hoje aqui no Sociedade Civil até uma próxima nos Estados Unidos há eleições em novembro mas a votação já começou começa já a corrida à Casa Branca e ao Congresso norte-americano os estados do Minnesota Wyoming e da Dakota do Sul abriram as assembleias ao voto antecipado para as eleições de 3 de novembro A Carolina do Norte foi o primeiro estado a arrancar com o processo eleitoral dando início ao voto por correspondência no princípio do mês no final de setembro 29 estados já terão dado início à votação Joe Biden um democrata candidato às presidenciais continua à frente de Donald Trump nas sondagens A campanha endurece no meio de uma nova polémica o jornal New York Times avança que o Centro de Controlo de Doenças não aprovou as novas diretrizes que dizem que as pessoas não precisam de ser testadas para a Covid-19 mesmo que tenham tido contato próximo com alguém doente As regras terão sido determinadas diretamente pela administração de Donald Trump O Centro de Controlo de Doenças já veio esclarecer que as diretrizes são do conhecimento de todos os especialistas e que a informação foi partilhada O Centro de Controlo de Doenças repôs agora às regras anteriores que mesmo estando assintomático desde que tenha tido contato com alguém infectado deve submeter-se a um teste A resposta da Casa Branca à crise pandémica continua no topo da agenda das campanhas partidárias Em 45 estados os eleitores podem votar antecipadamente para as eleições de 3 de novembro Do total dos 50 estados apenas 6 não têm nenhuma forma de voto presencial e têm recorrido sempre ao voto por correspondência Por causa da pandemia Covid-19 um número sem precedente de eleitores deve votar por correspondência 80 milhões de norte-americanos o dobro do verificado em 2016 Ricardo Guerreira e João Ricardo Vasconcelos RTP Washington Marta Sousa Ramos está a estudar no Centro da Tempestade Política e está em Nova Iorque é mestranda na área de Política vai estar connosco do resto já está por Skype e por Skype também o Miguel Carvalho Faria consultor de Relações Internacionais aos dois obrigado pela vossa disponibilidade e simpatia em estarem connosco Marta vou começar por si na verdade se os americanos preferiram Trump na verdade foram eles que votaram porque se votassem os europeus nas eleições americanas dificilmente Trump teria sido eleito na verdade são os americanos que elegem os seus presidentes e é preciso entender a realidade americana porque olhamos para a América com os olhos de europeus e estamos desde logo a cometer um enorme erro obrigada antes de mais pelo convite e concordo plenamente em 2016 penso que nenhum europeu teria a menor ideia de que Donald Trump ganharia as eleições mas isso também é porque de uma vista interna a grande decisão entre Hillary Clinton e o povo americano poderia dar indícios de que ela não era a melhor candidata e isso também tem a ver com o poder do Partido Democrático e do Partido Republicano em escolher quem é que são as nomeações para a Casa Branca neste caso no caso de Donald Trump e no caso destas eleições a nomeação de Joe Biden também foi em grande parte um produto daquilo que o Partido Democrata quer e também daquilo que eles sentem que é necessidade para o povo americano ou seja não querem aumentar ainda mais a polarização que é presente nas elites políticas e é uma forma de dar resposta às necessidades de uma população no meio não só de uma pandemia mas também de uma grande crise social como é o caso do Black Lives Matter e dos pretextos quanto à polícia que estão muito na base daquilo que vão ser estas eleições Na verdade os médias também retratam muito do que há negativo e não propriamente aquilo que é positivo é assim é da natureza aquilo que é novo estranho curioso diferente é que a notícia e não propriamente aquilo que já está resolvido e que muitas das vezes é notícia positiva Miguel os americanos retiraram-se de muitos palcos pelo mundo fora e deixaram espaço a que russos chineses turcos Arábia Saudita outras potências intermédias ocupassem esse mesmo espaço e que passassem e passarão pergunto eu a determinar muito daquilo que serão as políticas mundiais no futuro Boa tarde antes de mais obrigado por dar a oportunidade de estar em direto quanto à questão que me suscita eu vou que os Estados Unidos não se retiraram dos palcos os Estados Unidos fizeram com esta administração um repensar do que é a atuação dos Estados Unidos ou a presença dos Estados Unidos a nível internacional Os Estados Unidos continuam a estar presente nos palcos principais a nível mundial continuam a ser o maior doador de comida no mundo continuam a apostar numa segurança coletiva reforçando a sua presença na NAPO pés embora aqueles possam ter chamado que me propô exigindo ou solicitando aos parceiros da NAPO em ter uma uma presença cada vez mais efetiva a nível da contribuição dos Estados Unidos continuam a estar presentes em todo o mundo e continuam a estar presentes nos palcos principais esta administração tem uma política um pouco também virada mais para dentro não obstante a sua atuação que nós vemos e eu julgo também por parte de outros países tentam integrar ou ocupar um bocado de espaço que é esta administração de certa maneira não estando presente em tudo está presente aquilo que é essencial para a persecução dos seus objetivos tentam ocupar esse espaço mas os Estados Unidos para mim e julgo que foi a maior parte dos especialistas nesta matéria continuam a ser a primeira presença mundial uma das maiores economias se não a maior economia do mundo consumista no desenvolvimento tecnológico pioneira nas novas tecnologias e vai continuar a ocupar o seu espaço que tem mantido nos últimos anos Marta os americanos preocupam-se assim tanto com o que se passa na Síria na Palestina na Somália ou na Venezuela ou estão mais preocupados com o que se passa dentro do seu próprio país e dentro dos seus Estados de facto o que está a acontecer é que os temas que estão na frente daquilo que é o que está a ser debatido para as eleições tem tudo a ver com política interna e nada tem a ver com política externa tirando o caso das imigrações que é uma grande plataforma de Donald Trump tem muito mais a ver agora por exemplo com o caso dos protestos e no último dia 23 também com o fato de foi foi a tribunal o caso de Breonna Taylor uma jovem que foi morta no seu próprio apartamento por polícias e portanto o resultado foi que nenhum das polícias foi condenado e apenas um perdeu o seu emprego o que levou também a uma nova onda de protestos e também ao alvejamento de dois polícias e portanto esta questão da reforma da polícia é muito premente da parte do Donald Trump tem muito mais a ver com o tal law and order ou seja como manter a população segura destes protestos que na verdade estão sendo na sua maioria pacíficos e também agora com a questão da covid da vacina que Donald Trump está também a tentar ao máximo que seja propagada antes de outubro antes de novembro neste caso antes das eleições o que é impossível do momento e é portanto também claro que estão cada vez mais a debater a questão do seguro de saúde do sistema nacional de saúde como é que podem expandir o Obamacare e como é que podem prevenir este tipo de crise no futuro além disto peço desculpa diga 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 além disto a questão também do clima é cada vez mais importante para o povo americano no sentido em que esta recuperação económica por exemplo do lado da Europa é vista como uma recuperação que deve ser inclusiva e que deve ser verde e que deve ser também digital enquanto que nos Estados Unidos essa visão é muito menos única e unidirecional e portanto existe uma grande decisão entre quais é que são as visões de Joe Biden e as visões de Donald Trump Marta e os mais jovens estão envolvidos na política? Há uma renovação das elites porque quando olhamos para os senadores quando olhamos para os atores políticos eles são todos já com uma idade uma provecta idade para ser simpático sim e isso tornou-se muito claro nestas últimas primárias nos Estados Unidos os jovens em si têm muita dificuldade em aceder às elites políticas e de facto não está a haver uma renovação tão rápida quanto é necessária existem de facto grandes exemplos como Ilhan Omar e como Alexandria Ocasio-Cortez mas ao mesmo tempo grande parte das pessoas que se candidataram à nomeação tinham cerca de 70 anos de idade e portanto é de facto um grande problema no entanto mostra-se que os jovens estão muito interessados na política principalmente através de movimentos sociais e da sua participação não eleitoral portanto o ativismo como o tal grassroots advocacy que tem muito a ver com a participação na base ao nível local cada vez mais jovens estão envolvidos e fazem grande parte da base dessa participação Miguel não vais levar a mal porque vou fazer aqui uma confidência nós somos amigos já há alguns anos e sempre que nos encontramos com frequência falamos de política internacional e ainda hoje de manhã ao café falávamos da forma como o mundo está a enfrentar e a combater esta pandemia falávamos da forma como andamos demasiado na tática e pouco na estratégia cada um a tratar de si e poucos a pensarem em conjunto queres explicar um pouco mais? Não é verdade eu acho que pela primeira vez no mundo sentimos o que é de ter uma pandemia e um vírus que ataca todos por igual isto é não discrimina país raça sexo religião portanto ataca toda a gente por igual estamos a aprender a viver com o vírus estamos a aprender cada vez mais sobre o vírus em si não sabíamos exatamente e não sabemos quais são as consequências finais do vírus alguns dizem que há mutações que também há remasificações a nível do cérebro dos pulmões e por aí fora portanto isto é uma coisa que diariamente estamos a aprender e dependemos dos cientistas e investigadores como já falámos agora é preciso cada vez mais haver um tal como 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 noutras áreas uma cooperação a nível internacional infelizmente em destino parece que é uma corrida de quem é que vai quem é que vai desenvolver o vírus a vacina perdão ou é os Estados Unidos ou a Rússia já tem ou então é a China ou por aí fora e acho que aqui de facto tem que haver uma concertação a nível internacional internacional porque os efeitos da pandemia são sentidos por todos primeiro por aqueles entes queridos que se vão perdendo com o efeito da doença mas também a nível mundial pela economia portanto o mundo neste momento está-se a confrontar com uma crise económica sem precedentes portanto nós as pessoas estão em casa as fábricas não estão a produzir não há compradores dos produtos as pessoas têm as suas obrigações perante os bancos que vão ser adiadas as empresas não têm crédito as pequenas micro, pequenas e médias empresas não têm capacidade de sobreviver a um longo prazo de tempo sem ter receita vemos a queda do petróleo que nunca teve um preço tão baixo não temos aviação não temos indústria está tudo muito parado e portanto para que se retome a vida normal é preciso de facto que exista uma cooperação entre vários Estados ou entre aqueles que pelo menos estão a liderar na investigação de uma nova vacina portanto eu acho que isso é imperativo e tem que haver uma estratégia a longo prazo não pode ser uma estratégia de vamos fazer isso desta maneira mas especialmente a nível do que são os decisores políticos e como se tem que combater não é só isolar as pessoas compreendendo-se porque a Portugal nesse sentido eu acho que até teve bem a tomar medidas preventivas portanto um confinamento logo ao início para não subcarregar o sistema nacional de saúde mas também não é os decisores políticos também compreendem que não é em casa que a economia vai sobreviver portanto temos que voltar a uma normalidade com todas as regras que existem de segurança e de higiene mas temos de certa maneira a ver um contrapeso entre a salvaguarda da saúde pública e de facto uma retoma da vida económica porque isto é o balanço entre o que é o bem-estar de uma sociedade e o que é o bem-estar de um país portanto a vertente da cooperação internacional é muito importante para encontrar uma vacina que seja eficaz para todos porque depois de encontrar a vacina ainda vai haver a questão dela ser aplicada à população apesar de demorar o seu tempo e até lá temos que encontrar mecanismos de alguma forma de ter um balanço de salvaguarda de saúde pública e também do desenvolvimento económico que é aquilo que nos alimenta todos os dias Ao Miguel desde a Grande Lisboa e à Marta desde Nova Iorque obrigado aos dois pela vossa simpatia e disponibilidade que tiveram para estar connosco aqui no Sociedade Civil e felicidades até uma próxima Obrigada Obrigado Boa tarde Obrigado Quanto a si esteja atento e informado ouça sempre opiniões diferentes para que possa depois ter a sua nunca se deixe manipular nem nunca deixe que seja mal informado Fique bem Boa tarde Até uma próxima Boa tarde 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 Boa tarde